E hoje começa a tão sonhada Libertadores da América com o nosso Atlético Mineiro. Caímos no grupo 6 com Estudiantes de La Plata, Tigres e The Strongest da Bolívia. Um grupo bem complicado porque nós temos um time argentino e um time mexicano. Mas junto com a força de vocês, nós vamos em busca do bicampeonato da Libertadores com o Atlético Mineiro. Vai começar mais um episódio de rumo ao estrelato e eu peço a vocês aquele like. Lembrando, se vocês baterem 700 likes hoje, amanhã às 7 horas da noite, teremos outro episódio de rumo ao estrelato. Beleza? Então vamos lá, vamos galo, vamos André. E eu tinha prometido a vocês mostrar todos os grupos da Libertadores. No grupo 1 nós temos Internacional Colo Colo Barcelona do Equador e Real Potosi. No grupo 2 nós temos o Santos, Santiago, Fênix e Penharol. Parece que nós temos três equipes do Uruguai aí. Não sorteio, não ficou tão legal assim, né? Grupo 3, Godoy Cruz, América do México, Santa Fé e Atlético Nacional. Grupo 4, Boca Juniors, Jorge Wisterman, Bolivar e o Grêmio do Brasil. Olha aí, já temos um clássico entre Brasil e Argentina. Imagina que clássico, hein? Clássico que já definiu o final de Libertadores em 2007. O Boca Juniors, infelizmente, venceu o Grêmio. Grupo 5 nós temos o Rei da Copa, que é o dependente. Temos o Libertar, Chivas e o Serro Portenho. Grupo bem tradicional, hein? Grupo 6 é o nosso, já mostrei pra vocês. No grupo 7 nós temos Corinthians, Emelec, Universitário do Peru e Zamora da Venezuela. Grupo bem tranquilo pro Corinthians. E no grupo 8 nós temos Esportivo Luquenho, Júnior, Liga de Quito e Dependente Del Valle. Essa é Libertadores de 2017. Então fechou, galera? Deixem aquele like, apertem os cintos e vamos pra cima do Estudiantes de La Plata no início da Copa Libertadores da América de 2017. Vamos, Galo! Vamos, André! Vai rolar lá, pilota, molecada. Vamos que vamos. Fred já rolou aqui pra mim. E vamos pra cima deles, meus amigos. Vamos pra cima deles, porque aqui é Brasil e Argentina, Libertadores da América. Vamos que vamos. Robin, boa. Voltou pra Fred, hein? Bora, Fredão. Voltou pra Robin. Já deram um carrinho no Fred ali, feio. Olha o Robin vai pra cima deles. É falta o cara. Não estão dando absolutamente nada em cima dos nossos jogadores, hein? Vou botar uma curvinha aqui. Vou encher praticamente tudo. Chegou alguém, chegou alguém, chegou alguém, chegou alguém. Ah! Boa, boa, boa. Só pegar, só pegar. Vai, 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 Nelly. Isso, meu garoto. Ah, foi nada, Juiz. Os caras dão um carrinho criminoso. Você não dá absolutamente nada. Ah, o nosso jogador faz isso e ele dá falta. Boa, Rabinho. Opa, falta. Finalmente foi uma falta, hein? Deixa eu bater essa falta. Deixa eu bater essa falta. Não deixou bater essa falta, mano. Bate direto, bate. Ah! Batou muito bem. Se eu não me engano, foi o Fred que bateu essa bola, cara. Vamos lá, galera. Ih, deu mole. Deu mole. Foi nada. Ah, ele deu... Que isso, cara? Não foi nada, mano. Não foi nada, cara. Os caras dão um carrinho arroto. Vocês não dão merda nenhuma. Fred. Não dão nada, Fred. Não adianta reclamar, cara. Invertadores, meu amigo. Vamos. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Cruzou. Chega, Rabinho. Chega, Rabinho. Sobrou. Batou de primeira. Passou muito perto, galera. Olha esse chute, mano. Estou muito perto. E aí tirou a gente, galera. 72 minutos. Colocou o Luan no nosso lugar. Não conseguimos jogar. O time do Estudiantes de La Plata só dá carrinho, mano. Impressionante. Não dá espaço pra gente jogar. Vai. Bora, Fred. Olha lá. Só chega no carrinho, mano. Hoje não dá absolutamente nada. A gente dá um toquezinho no cara. Aí dá falta. Agora quando é carrinho contra o Galo. Ele não porra nenhuma. Enfim, vamos lá. Torcer agora. Faltam 14 minutos agora. Vamos lá. E mesmo empatando, estamos na primeira colocação. Porque Tigres e The Strongest da Bolívia empataram em 0x0 também. E olha o que o Marcos Rocha falou, hein. Vamos vencer essa. O melhor time vai avançar. É simples assim. E o nosso time é o melhor. O cara provocou o São Paulo num jogo decisivo. Isso não é muito bom, hein. Espero que ele faça parte dele lá atrás. Porque eu vou tentar fazer a minha lá na frente. Galera, semifinal da Copa do Brasil. É só vencer 1x0, 2x1, 3x2. Qualquer vitória serve pra gente. E a gente passa pra final. Vamos lá. Semifinal São Paulo e Atlético Mineiro. Vamos Galo. Vamos André. Só precisamos de uma vitória. Pode ser 1x0. Tá bom. Meio a zero já tá ótimo. Vamos rumo à final. Vamos lá. Como que você vai, Rabinho? Só a cabeça, Rabinho. Ah, a cabeça é muito mal, Rabinho. Mas beleza. 0x0. O molecada tem muito jogo pela frente. Vamos lá. Foi nada. Hum, Vitor. 27 minutos, galera. Jogo equilibrado. Nosso time, por enquanto, muito desorganizado. Vai. Bate. Bate. Ah, muito longe. Vamos lá. Primeiro o primeiro tempo, galera. 0x0. Se terminar assim, vai pra prorrogação. e depois pênalti. Boa. Bora, Fred. Que bolão. Vai. Vai, Vargas. Vai, Vargas. Vai, Vargas. Que bola do Fred pro Vargas. É 1x0, molecada. 1x0. Vamos rumo à final da Copa do Brasil. Vai, Fred. Vai, Fred. Guarda, Fred. Guarda, Fred. Guarda, Fred. Guarda, Fred. Assistência do pai. Fred foi comemorar com a gente. É 2x0. Estamos na final da Copa do Brasil. Vamos lá. Bola. Cruzanara, cruzanara. Pra matar o jogo. Pra matar o jogo. Mais um gol do Fredão. 3x0. Pra acabar com o jogo. Pra acabar com tudo, mano. 3x0. Bate no peito, mano. Bate no peito. Vamos pra final, Fred. Vamos em busca desse título. Ai, Uri. Bora, Uri. Mais um, hein, Uri. Aqui, deixa eu fazer um gol. Deixa eu fazer um gol. Vai terminar, galera. 93. Belo segundo tempo do nosso time. Segundo tempo. Perfeito. Participamos de dois gols. O segundo, nós demos a assistência. O terceiro, nós iniciamos a jogada do gol. É isso aí. Vamos pra final. Vamos, Galo. Vamos, André. E o nosso adversário na final será o Grêmio, galera. Teremos Grêmio e Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. Já temos a final no calendário, galera. Primeiro jogo em Porto Alegre. Segundo jogo em Belo Horizonte. Vamos decidir a Copa do Brasil dentro de casa no próximo episódio. Mas antes de ir pra final, temos um grande jogo contra o Tigres do México, lá no México, pela segunda rodada da Libertadores. Lembrando que o primeiro jogo nós empatamos em 0x0 dentro de casa contra o Estudiantes de La Plata, galera. Não podemos empatar de novo e muito menos perder esse jogo. Só a vitória nos interessa. Então, vamos pra cima deles. Vamos pra cima dos mexicanos. Vamos, Galo. Vamos, André. Vamos lá, galera. Jogo importante, hein? O time mexicano, geralmente, é muito chato. Deu pênalti? Deu pênalti? Ah, deu pênalti. Mentira, mano. Bom ano que o Tigres tá sem camisa, galera. Porque eu esqueci de botar as camisas no Tigres. Foi um dos únicos times que eu esqueci de botar a camisa. Eu peço perdão, mas tá com uma camisa vermelha. Na verdade, as cores do Tigres são amarelo. Foi falta, né? São amarelo, azul. Eu acabei esquecendo. Peço perdão pelo vacilo. Boa, bateu em cima da barreira, galera. Bora. Pulsou. Ai, Fred. Que bola. Ah! Como é que tu perdeu esse gol, Fred? 0x0. Nosso time não tá conseguindo jogar na Libertadores. É outro torneio, galera. É outro estilo de jogo. Tá complicado furar a defesa do Tigres. Falta, falta. Falta, falta. Vamos bater essa falta. Boa, eu que vou bater, galera. Vamos lá, André. Tem que ser agora, André. Porra. Porra! Primeiro gol no Galo. Primeiro gol na Libertadores. É nosso, pai. É nosso, pai. Vamos, porra. Vamos. Tira selfie, meu amigo. Tira selfie lá. Porra. Sabia que ia ser agora. Sabia, meu amigo. Vamos, porra. Olha essa falta, meus amigos. Linda. Linda. Estilo Petkovic. Estilo Zico, meu amigo. Que golaço. Urro, meu amigo. Levanta, levanta, levanta. Não vai machucar o meu ar. Final da Copa do Brasil tá vindo aí, velho. Não faz isso comigo. Na moral, mano. Porra, se eu perder a final da Copa do Brasil, eu vou ficar puto, cara. Eu vou ficar puto, velho. Turou a gente, galera. Puta que pariu. Vai tomar no... Cara, se eu perder a final da Copa do Brasil, eu vou ficar muito puto, velho. Vou ficar muito puto. Tomar no... Turou, velho. Turou, cara. Turou. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Vamos perder a... Final da Copa do Brasil, mano. Vai se ferrar, velho. Vai se ferrar, mano. Espero voltar pelo menos no segundo jogo, cara. Vamos já fazer a primeira final aqui, vai. Empatamos um a um. Caraca, velho. Não acredito, velho. Não acredito, mano. Um lance imbecil. Abbecil. Na Libertadores. Estamos de fora da final. Volta, volta agora, por favor. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Voltamos, porra. Voltamos, mano. Pensei que ia ficar de fora da grande final da Copa do Brasil. Então é isso, molecada. Vamos terminando por aqui. No próximo episódio teremos a grande final da Copa do Brasil dentro da nossa casa. Por um momento eu pensei que fosse perder a grande final, mas não perdemos, galera. Vamos pra cima do Grêmio no próximo episódio. Eu conto com o like de vocês. Lembrando, se vocês baterem 700 likes nesse vídeo, amanhã teremos outro vídeo às 7 horas da noite. Beleza? Eu vou ficando por aqui, molecada. Valeu, até a próxima. E fui, mano. E aí E aí E aí